Olá a todos os irmãos e irmãs de fé paz luz e achei a todos nesse vídeo revelarei a minha oração poderosa aos orixás são bênçãos que não acabam mais essa oração pode conferir tudo que precisa em sua vida atendimento de pedidos auxílios em momentos de dificuldades e toda sorte de necessidade pelas quais esteja passando fé é o que você precisa para essa oração a oração por escrito estará disponível na descrição desse vídeo eu sou Renato Bosco narrador do canal mensagem Jumbanda ó Deus de infinita sabedoria e bondade criador do universo e de todas as realidades louvo a vós sempre em primeiro lugar pois maior que vós não há louvo e agradeço pela vida pelo ar que enche meus pulmões pela fé triunfante e por tudo absolutamente tudo que me confere nas dores agradeço os aprendizados nas bênçãos celebro mas agradeço por vossa benevolência renasso todos os dias cresço aprendo e me aperfeiçoou graças a vós que em vossa benevolência e amor paternal abençoa mim e a todos os que se aquecem com calor de vossa face com as centelhas de vosso poder infinito os sagrados orixás eu peço senhor que as forças cósmicas e existenciais que carregam os nomes das divindades de ourobas se façam presentes em minha vida hoje e por todos sempre regendo meus sentidos existenciais abençoando todos os aspectos de minha vida liderando a minha caminhada nessa terra com as bênçãos infindas para minha existência eixo seja sempre o movimentador de minha existência confere-me os caminhos que preciso e desejo trilhar para o que quero e preciso para minha vida inspirando o meu asco pela inércia e vitalizando o meu ser para sempre perseverar pelos meus desejos objetivos e metas inspira-me o bem comunicar para que eu tenha convicção do que anseio para minha vida e esteja sempre disposto e com devido vigor para lutar pela minha vida em todos os aspectos e Oxalá fortifica minha fé quanto baixe para que eu nunca perca a bússola da esperança conduzindo-me ao caminho de candura paz felicidade e caridade para com meu próximo abençoa para todos os meus dias fortificando minhas forças para servir sempre de bom estandarte para vossa bandeira de fé amor e esperança e o chosse sempre vigore meu ser minhas forças meu conhecimento e sabedoria para que eu possa ser sempre o bom caçador do meu sustento e para os meus faz de mim possa flecha que sempre acerto alvo na forma dos objetivos que tenho para minha vida e no direcionamento do que aprendo para me fazer progredir na existência terreno o algum prontifica-me na coragem e no destemor para que eu possa me proteger de meus inimigos e dos obstáculos que aparecem nos meus caminhos faz-me espada que ataque e triunfa ao ser conflitada e escudo que se protege das artimanhas ciladas e perigos dos que me querem o mal e a nossa que subjulga os espíritos afasta de mim todos os espíritos malfazejos os levando as áreas longínquas com vossos ventos toda a negatividade e más influências trazendo para mim somente a brisa fresca na forma de meus desejos atendidos Xangô abençoa-me com vossa força equilibradora justa e de proteção equilíbrio a meu espírito para que não se submeta a cólera para que eu possa sempre tornar as decisões mais assertivas para a minha vida protege Xangô no poder dos seus machados contra as demandas feitiçarias e desbloqueios fazendo prevalecer a justiça divina em minha vida hoje sempre e Oxum que vossa luz áurea nos faça transbordar em prosperidade frutifica nossos trabalhos faz-nos prosperar em nossos empreendimentos faz-nos assertivos na busca da riqueza na forma de tudo o que temos por ser valioso em nossas vidas trazendo a verdadeira prosperidade em todos os campos de minha vida para para que eu repouse em satisfação e o baloaê que em vossas palhas eu posso encontrar o manto divino que protege meu corpo minha mente e meu espírito de toda doença mal moléstimas ela e fortifica minha força para para que eu jamais sucumbar diante a corrosão dos espíritos das trevas tendo o meu caminhar protegido em vossa luz e poder e emanjar protege meu coração e minha mente fortalecem meu ser as emoções e o bem-estar para que eu não sucumba diante da frustração e da tristeza confere proteção máxima para minha vida vida e blindando-me das sabotagens da mente e das deturpações dos maus sentimentos e laroe o xalá babá o que ar o o o o e e e para e e caô cabecele ora e e a totô o doiá salve a força dos sagrados orixás que conduzem a minha existência nessa terra sem terem as vívidas de Deus que abençoam hoje e sempre atendam mim em minhas necessidades e já sim tem meu coração e ser a convicção de que estou sendo atendido em todas as minhas necessidades irmãos e irmãs façam os seus pedidos e e e que assim seja a cheia é e assim revelei a minha oração poderosa aos orixás prepare-se para bênçãos que não acabam mais muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs de fé se essa oração trouxe a força para o seu coração e espírito deixe seu like inscreva-se no canal e ative as notificações leve essa oração a mais pessoas que precisam compartilhando o vídeo através das redes redes sociais precisa de oração para sua vida e família deixe seu comentário que todos os irmãos e irmãs que comentarem nesse vídeo serão lembrados em nossas orações e agradeço ao apoio dos membros do canal caso queira apoiar ainda mais o nosso trabalho clique no botão seja membro e venha participar conosco nesses vídeos recomendados haverão mais orações poderosas para trazer bênção sem parar em sua vida clique assista e sejam abençoados pela espiritualidade de um banda e que o pai maior os nos abençoem sempre achei a todos e até o nosso próximo vídeo